eu não sou contra isso não você tem que ser leal a quem aquele ajudou né inclusive você tem que ser leal ao seu inimigo tem maneiras inclusive combater o inimigo leais e desleais né isso ou não é isso o cara ele desafia para sair na mão você pega um arma e mata o cara isso não é uma forma leal não é isso não você chega lá e mata o filho do cara né assim hein tem formas inclusive você tem que ser leal até com seus inimigos né tem regras para tudo né tem um cara perguntando uma pessoa o pessoal não tá botando nome eu não sei eu peço desculpa aqui tá pessoal que eu não tô vendo na 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 light né é em qual carteira os grandes investidores como Michael Saylor de CZ e grandes empresas guardam seus btc deve ser muito sig né e existem serviços corporativos de 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 isso o a microstrata de pode ter uma equipe própria mas a maioria das empresas eles contratam com em base ou se eles acharem que o custo é alto não dependendo da escala eles podem simplesmente comprar tf não é isso como o mundo do Brasil fez o banco do Brasil hoje é titular de Bitcoin né só que não de Bitcoin físico né ele tem uma tf de Bitcoin né que os endereços são inclusive conhecidos tem gente que inclusive às vezes pinga vai lá e doa 10 20 reais para tf né vai vai doar vai doar um satoshi para o Michael Saylor você pode inclusive pegar um dinheiro pegar um dinheiro que tem origem criminosa e mandar falar não é só para desmoralizar a carteira hein você já imaginou você pega uma carteira dessa de 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 o Ibite a Ibite tem uma carteira de 150 mil de Bitcoin você pegar e jogar 0 1 Bitcoin criminoso lá no meio dos outros então mas eles não deixam ninguém saber de quem é aquilo né não tem vários essas essas tem várias dessas desses ETFs que é público inclusive só faz parte da conferência deles né é difícil esconder porque o ETF tem contabilidade ele diz exatamente quanto ele tem e aí você vai na carteira que tem aquele valor né mas qual é o papel mudando um pouco de assunto aqui aproveitar que você entrou aí nesse tema qual é a tua como você vê o Michael Saylor o papel dele é visível assim evidente hein professor quem foi agora a faculdade do Michael Saylor o governo americano não foi ele é um oficial da aeronáutica americana não é isso é como se fosse aqui Pirassununga né Pirassununga aqui no Brasil é isso ele é um oficial ele é um oficial superior né que foi para reserva por problemas de saúde mas os amigos dele da época de faculdade da escola dos primeiros anos de vida devem ser os autos oficiais da aeronáutica americana não é isso você acha que esse cara não troca informação com essa galera galera onde é que ele mora onde é que o Michael Saylor mora Michael Saylor mora na Flórida Michael Saylor mora no Nova York não é na Virgem ele mora a 20 quilômetros de ele mora a 20 e 30 quilômetros da sede do FBI não é isso da Cia lá não é isso hein pertinho de você acha que ele faz alguma coisa sem autorização da máquina hein então eu também acho por isso que eu te perguntei como você vê esse cara sim rapaz ele é um cara que vai ser muito rico merecidamente um cara que já era bilionário antes e colocou a reputação dele em jogo e o cargo dele a empresa dele tudo que ele tinha em jogo para apostar por mais 10 20 vezes para o professor Fausto Botelho trouxe análise técnica ao Brasil antes de eu nascer ele precisava assumir o risco de se associar a Bitcoin há cinco anos atrás como é o nome aquele cara que escrevia para veja o cara defendeu o Bitcoin em 2017 2016 ele assumiu o risco absurdo se essa porra desse errado ele estava desmoralizado no fim da vida não é isso mas o professor Fausto não assumiu um risco totalmente desnecessário só que é um risco que demonstra que o cara tem um compromisso com a verdade né tem até um corte eu até repostei um corte hoje do professor Olavo eu disse assim eu não tenho religião eu acho que nem tem religião minha religião é a realidade o que for me provado certo eu defendo até a morte eu tenho uma paixão por isso né quando o cara quando o cara tem um compromisso com a realidade o cara vai até o final seja qual for o preço né hein exatamente bom saber eu vejo agora ele não está fazendo isso na cabeça dele por gente ele com certeza tem contatos dentro da inteligência americana de forças armadas de outros bilionários ele foi um dos primeiros mesmo ele há 20 anos atrás já era anjo de startup antes da maioria das pessoas saber o que era isso antes de saber o que era startup o que era anjo esse é um dos antigões lá viu ele não é um otário qualquer tipo ele tem menos dinheiro do que um Elon Musk mas ele tem muito mais contatos e como é que chama ele tem muito mais contatos com o Deep State do que o Elon Musk que hoje em dia é uma peça fundamental inclusive na defesa americana Elon Musk foi mais efetivo do que as armas dos Estados Unidos durante os primeiros meses da Ucrânia ele quer a comunicação do exército ucraniano não é isso? sim inclusive os caras do PT não expulsaram ele da Amazônia o cara botando internet de graça só para não sei quantas mil escolas os caras botaram o cara para fora não é isso? botaram para fora ou só ameaçaram? botaram isso aí botaram? estou para fora tem uma pergunta para o Renato aqui do Eurípides Renato está rolando um papo de que o Haddad vai rodar você acha que ainda tem jeito de melhorar a economia com uma nomeação indicada pelo Centrão? rapaz o que você acha? Lula tem palavra? Lula tem palavra assim ou não? tem alguém que fechou com o Lula ele descobriu a palavra até mesmo aquele cara o Bob Jefferson disse que o Lula nunca furou com ele quem furou com ele foi de seu que combinou e não pagou não é isso? é mentira o que eu estou dizendo? até Roberto Jefferson que começou o negócio de mensalão que desmoralizou a porra toda ele mesmo chegou lá tomou um soco na cara para ter uma apertada também mas você lembra de Roberto Jefferson que apareceu com o olho roxo ou não? ele nunca furou com a palavra ele falou para o Diceu Diceu disse que ia pagar e não pagou teve esse negócio ou não teve? era o Diceu era quem era o Chave Camilera e o Diceu na época não é isso? não, ele ainda alerta o Lula não lembra no depoimento dele ele alerta o Lula falando o Diceu sai daí que você vai prejudicar o Lula numa inocência tamanha né cara? não, mas até hoje alguém fechou alguma coisa com o Lula e o Lula não honrou? o advogado de Lula não tá na STF o Lewandowski que segurou todas de Lula não tá não recebeu o ministério todo mundo que segurou todo mundo que segurou até o fim tá livre e rico, não é isso? Lula não tem que ter o que? é mais gasto, não é isso? ele não prometeu reduzir o juros em mais gasto? ele vai aceitar um cara que diga o contrário a ele? que diz não rapaz a gente vai fazer o contrário do que você tá dizendo igual o Bolsonaro que alguém chegava lá dava um grito ele dizia o que ele disse hein? Lula vai aceitar isso? falando do subordinado dele que não deu nenhum voto muito mais do que ele hein? você teve você tocou no assunto aí mandeta qualquer um que chegasse lá e dissesse não é assim que eu tô mandando ele aceitava não é isso? hein? aceitou né o próprio até do mandeta vocês viram vocês viram um artigo que saiu no New York Times sobre o Dias Toffoli? acho que foi ontem ou hoje vocês leram isso? não teve o que? eu não vi vale a pena ler viu? porque eles entraram na questão do perdão das dívidas com as empresas com duas empresas que tem problema jurídico nos Estados Unidos Toffoli determinou a anulação de vendas dizendo que foi que é coação da JBS isso não tem nada a ver com dívida os caras venderam empresas por 1, 2 bilhões de dólares que hoje vale 10 e o cara disse que não valeu que a empresa não é do cara que pagou e que agora voltou tipo assim vale bilhões de dólares não é uma coisa absurda eu não lembro os números direito mas é bilhões de dólares o cara chegou e disse isso não valeu não valeu negativo pode devolver a empresa pro cara e você vai receber o dinheiro que você pagou é isso aí quem investe num país desse merece o que? hein? quem tem imóveis quem tem ação num país desse é açougueiro é duro eu não preciso nem dizer nada esse negócio do Toffoli foi um negócio assim meu irmão que nada que Xandão tenha feito nunca Alexandre de Moraes tenha feito nada um décimo de grandeza desse negócio não dá uma lida eu indico a todos leiam isso que está no New York Times isso vai dar merda isso vai dar merda isso vai dar merda isso vai dar merda os caras já ligaram foda-se não foda-se se lasque vai ser isso e acabou meu irmão JBS colou ou não colou JBS é da galera ou não é é da corrente ou não é acabou meu irmão é mentalidade tribalista ou não hein para os amigos dá uma lida para os amigos não quer hein professor Alexandre hein e para os inimigos ok hein então vale a pena ler porque eu acho que isso a gente sabe a ligação dessa mídia mainstream americana com o deep state americano né é bem bem próxima e eles pegaram pesado lá leia lá foi uma investigação sobre todo esse caso aí eu não sou contra a Lula ser leal os caras que ajudaram ele eu não sou contra isso não você tem que ser leal a quem ele ajudou né inclusive você tem que ser leal a ser o inimigo tem maneiras inclusive de combater o inimigo leais e desleais não é isso ou não sim é isso o cara ele se desafia para sair na mão você pega uma arma e mata o cara isso não é uma forma leal não é isso ou não você chega lá e mata o filho do cara tem formas inclusive você tem que ser leal até com seus inimigos né tem regras para tudo né eu não estou dizendo que é errado o Lula ter nomeado o advogado dele quem segurou a dele não sei o que lá a política é isso isso é política sim o problema o problema é o problema maior do Brasil não é os caras serem ter reciprocidade o maior problema do Brasil é a falta de legalidade que advém da inexistência de oposição quando não tem nenhum grupo contra você nem na mídia nem nem nas universidades nem com representação política você fazer o que você quiser bicho acabou não tem nenhuma oposição nesse país nem nos tribunais lugar nenhum o cara faz o que quer não é isso não existe legalidade não tem não tem oposição não tem não tem o que fazer na verdade assim tu fica meio que com o PT nem precisou matar ninguém dos outros partidos ganhou pro WO os caras desistiram e foram embora ficou pedindo pix ok tudo isso já criou jurisprudência já criaram jurisprudência já virou hábito então agora tende a piorar essa instabilidade jurídica tudo isso tende a piorar não melhorar não vejo nenhum sinal de melhor é por isso que eu falei pro senhor no início da nossa conversa se o Fiat Jaffe estiver me ouvindo sedoxado por esses vagabundos foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida eu não sei se ele está no esquema lá de madeira não está tendo negócio de madeira de light de nós TR não sei o que lá se você estiver me ouvindo Fiat Jaffe nem volte pro Brasil se eu estivesse no seu lugar na madeira e literal e metaforicamente eu já aplicava um agilho político agora onde você estivesse aí não é isso hein Portugal é 3% que você paga no Bitcoin em mais de 12 meses hein qual o país que não vai dar asilo político ao cara jornais internacionais dizendo que o cara é um fascista sem ser fazendo falsas acusações e botando o nome e endereço do cara hein bom bom bom